Primeiro, eu vou fazer a abertura com um soneto de beijo, Maria, que beijo, teve essa convivência com esse povo tudinho, e é um sonetista, pra mim é o maior sonetista, São José da gente, beijo, Sebastião Siqueira, e eu emendo, faço sempre uma emenda, de Maria, de Maria das Graças, beijo, diz, como está triste aquela rua agora, a casa vinte não é mais aquela que tinha o brilho do clarão da aurora, quando Maria residia nela, meus olhos viam todo dia outrora as alegrias do sorriso dela, se tudo passa quando chega a hora, por que a lembrança não se foi com ela, como está triste aquela casa e quando, eu passo em frente e fico só lembrando daquela jovem que feliz vivia, de rosto alegre, juvenil, bonito, parece ainda que escuta um grito de alguém lá dentro dizendo, Maria, Maria, aí João dos Filhos fez Maria das Graças, ele disse, lá vem Maria das Graças, se por onde Maria passa, provoca uma confusão, para ônibus de trem, para tudo de repente, para bom de lotação, se no meio da população somente escutando graça, Maria da Graça passa sem fazer graça a ninguém, se Maria da Graça mora no fim da rua da Aurora, no bairro da Liberdade, habita o tosco mucambo sem a menor validade, e todo mundo já sabe, que a noite a lua surgiu e atira um beijo de prata sobre o mucambo lindilata, da mulata, mais mulata das mulatas do Brasil, faz tempo que ninguém vê Maria, nem sei porquê, o mucambo está fechado, o bairro todo interroga por onde ela tem andado, enquanto a pergunta cresce, Maria desaparece, e só tristeza floresce no mucambo abandonado, depois sabe o que fez Maria, juntou o que possuía e partiu para a estação, entrou num trem apressado, debruçou-se no vagão, soltou um suspiro imenso, sonhou com outra cidade, encarcerando a saudade na gaiola do seu lenço, o trem apitou, partiu, Maria sentou-se em rio, olhos tristes, corpo bambu, e acenava como a vida em direção ao mucambo, entre apitos infernais o trem corria, corria, pressuroso parecia que se o mar dizia Maria, não volta mais, o povo, o bairro, o mucambo, tudo ficou para trás, a Maria não vem mais, Maria, não volta mais, viva beijo e viva jantos sem filhos, não é, pai? A tua vida, a gente que gosta de entender a gente que é assim, a gente que gosta de entender a gente que gosta a gente já está tudo quelho, a gente que gosta de entender. Então já estão em rio, vem meu, explicada para mim, vamos lá pra vocês, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!